A CIDADE NO BRASIL Não se sabe a cidade boa E assim não vai derroura E assim fica a cidade boa A CIDADE NO BRASIL Eu vou ter, para ver todos nós Eu vou ter, para ver todos nós Como nós, para ver todos nós Vamos lá, para ver vocês Bala, as pessoas Bem, eu sou Tendram Eu sou a CIDADE no canal O que eu sou, paraapple e Quando fuller cedo, que não Então, eu quero saber Então, vamos lá, vamos lá. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. não sei, não sei é na hora da você manipula Vamos lá. Obrigada, uma vez, irmã. Obrigada, 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 irmã. Vamos lá. Vamos lá.